A história mais conhecida de Brasília começa sendo contada pela sua construção, que foi realizada pelo presidente JK. Mas o que vocês não sabem, é que a história na nossa capital começou há muito, muito tempo atrás. No período colonial, a primeira capital do país chamava-se São Salvador, atual Salvador. Mas com um desenvolvimento econômico maior no sul, os portugueses tiveram que mudar para o Rio de Janeiro, onde lá estabeleceram a segunda capital do Brasil. Em 1751, foi atribuído ao português Marquês de Pombal a primeira sugestão de mudar a capital para o interior do país. Dom José, podemos levar a capital do Brasil para o interior do país? Podemos transformá-la na nova capital do Reino de Portugal. Além das muitas riquezas, explorar ali a metade do caminho para as Índias. E em 1813, o jornalista Hipólito José da Costa fez a sua campanha. Meus amigos, o melhor lugar para a capital é no Planalto Central. Mas foi José Bonifácio, o patriarca da Independência, que em 1821 escreveu para a corte, instruindo aos deputados a mudança da capital para o interior do Brasil. Caríssimo Dom Pedro, eu acabo de escrever a corte sugerindo mudar a capital do Brasil para o interior, podemos chamar de Petrópolis ou Brasília. Apesar de todas as sugestões no período do Império, o Brasil só foi pensar na nova capital em 1889, depois da proclamação da República com o Marechal Deodoro da Fonseca. Agora que somos um país de brasileiros, faremos a nova capital no interior do país. Em 1891, finalmente é colocado na Constituição da República as condições para construir a capital no Planalto Central. E um ano depois disto, o segundo presidente do Brasil, Floriano Peixoto, cria a Comissão de Exploração do Planalto Central. Luiz Cruz, você será responsável pela missão. Vá ao Planalto Central e leve com você uma equipe de cientistas, para a escolha do lugar da nova capital. Vá ao Planalto Central. Vou partir o mais rápido possível, senhor presidente. Vá ao Planalto Central. Venha todos, vamos andando, pois a estrada é longa. Há para melhorar aergia e desmin Ihreweeke pero tem esta emagreaciónbula. Fáre com uma diminuição Senão, hoje eu posso clicar emrange heeft. Vá ao Planalto Central. Vá ao Planalto Central. Vá ao Planalto, já selecion alegre uma bicicleta de 들� Percy остан a Belém ponto Texas. Jairas decisões ver goingu váriaspminhas ou plenárias Elfimistas do economista. Tchau, tchau. Finalmente, chegamos. Está definido aqui o Distrito Federal. Em 1922, Epitácio Pessoa lançou a pedra fundamental da nova capital, marcando a região da construção de Brasil. Em 1956, o então presidente JK oficialmente assume o compromisso de construir a nova capital do país e decide chamar o arquiteto Oscar Niemeyer para desenvolver o projeto. Caro Oscar, vamos construir Brasília? Vamos sim, meu amigo, pois já estou com muitas ideias para a capital. Precisamos escolher o melhor projeto para a capital. Muito bem, Juscelino. Vamos fazer um concurso para escolher este projeto e logo partiremos para as obras. E o vencedor do concurso foi Lúcio Costa. Eis aqui o projeto do plano piloto. Agora podemos começar a construção. Desta forma, concretizou-se um pensamento de mais de dois séculos. Os chamados candangos rumaram para o centro do país. Pouseram o projeto em prática, levantando com seus braços nossa capital, que no dia 21 de abril de 1960 foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília, no Plano Alto Central do Brasil. Pouseram o projeto em prática, levantando com seus braços, E aí Pouseram o projeto em prática, levantando com seus braços, E aí Pouseram o projeto em prática, levantando com seus braços,